Música Gravando! Não, não acredite que você fez comigo! Fala mais de mais! Bota a conta! Bota a conta! Me solte! Vamos por favor, tá bom! E eu passei! Já que vocês saíram! Já que eu saíram! Morram! Já que eu saíram! Já que eu saíram! Já que eu saíram! Não é? A gente vai fazer isso! Não é? Não é? Não é? É, eu vou dar a conta! É, eu vou dar a conta! Não! Eu estou indo na freia! Eu outro soco... Você quer botar musiquinha ai? Vai lá! Ei bota em TaylorSplice, por favor! Não! Né, é estige! Não! Ninguém entendeu! Não, não é? Não! É estige! Ninguém aqui não se controla Eu posso rir não? Pode não, na Globo Você vem falar na Globo Na Globo ninguém ri Na Globo ninguém ri O André tá bom Tá bom gente Tá bom Vai Tá bom, tá bom Paz dessa ou não pra ver Deve todo mundo não pra ver